Em decisão colegiada inédita, Superior Tribunal de Justiça manda contar em dobro todo o período de pena cumprido em situação degradante. A quinta turma do STJ negou o recurso do Ministério Público do Rio de Janeiro e confirmou decisão monocrática do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, que concedeu em maio deste ano habeas corpus para que seja contada em dobro todo o período em que o homem esteve preso no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Complexo Penitenciário de Bangu, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A unidade prisional objeto do recurso sofreu diversas inspeções realizadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos após denúncia feita pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro sobre a situação degradante e desumana em que presos eram mantidos. Essas inspeções culminaram na edição de uma resolução publicada em novembro de 2018, que proibiu o ingresso de novos presos na unidade e determinou o cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade cumprido no local, exceto para os casos de crimes contra a vida ou a integridade física e de crimes sexuais. Mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aplicou a contagem em dobro apenas para o período de cumprimento de pena posterior à data em que o Brasil foi notificado formalmente da resolução da Corte Interamericana. Ao julgar o caso na quinta turma, o relator-ministro Reinaldo Soares da Fonseca lembrou que, a partir do Decreto 4.463 de 2002, o Brasil reconheceu a competência da Corte Interamericana em todos os casos relativos à interpretação ou aplicação da Convenção Americana de Direitos Humanos, aprovada em 1969. Sendo assim, as sentenças da CIDH são vinculantes para as partes processuais. Com a decisão unânime da quinta turma, o STJ fixou a contagem em dobro para todo o período. Esta é a primeira vez que uma turma criminal do STJ aplica o princípio da fraternidade para decidir pelo cômputo da pena de maneira mais benéfica ao condenado, que é mantido preso em local degradante. A decisão caracteriza um importante precedente possível de ser aplicado para a resolução de situações semelhantes.